Oi, eu sou o Thiago Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera! Estou aqui com a minha caminhoneta Nissan Frontier 4x4 descendo... Eu moro da sua ovelina! Rumo à pista do Lambari, molecada, porque hoje, meus amigos, voltamos a fazer Downhill! É isso mesmo, rapaziada! Depois de muito tempo, resolvemos voltar a fazer Downhill, porém, eu não vou conseguir estar com a minha bike aqui, tá? Ela faltam algumas peças pra chegar, que é uma surpresa pra vocês, mas eu mandei pintar, reformar, restaurar a minha bicicleta inteira, e mais alguns dias a minha bike vai estar pronta. Porém, meu queridíssimo Renato, apavorado, resolveu fazer um campeonato de Downhill de última hora, com a galera que anda com a gente. Então eu falei assim, por que não uma oportunidade, né, boa dessa da gente tentar voltar a fazer Downhill? Então eu falei, leva sua bike, vou ver se alguém tá com a bike lá, me empresta, porque a ideia é apenas a gente tentar voltar. Vai dar medo? Não! Vai dar medo, mas a gente quer sim voltar a fazer Downhill, por isso que o Renato está fazendo esse campeonato, pra agitar, pra movimentar essa parada que é um Downhill, que eu gosto tanto, então eu trouxe tudo, capacete, tudo, porque hoje, meus amigos, vamos fazer Downhill. Deixa o like, se inscreve, rumo a 6 milhões e bora ver a pista. Bom, galera, cheguei na pista, já coloquei capacetão, já conhecendo o seu. Deixa eu botar esse capacete aqui, cumprimentar esses caras. Vocês tá bom? E aí, Manoel? Quero só ver se esses caras... Olha, os caras tudo de bicicleta nova, nem dá pra te reconhecer nesse capacete bonito aí. Emagreceu. É, a bicicleta tá emagrecendo, hein? Você tá bom, filho? Agora eu não te reconheci, não. Ah, você é o cara que ia vender a bicicleta pra mim, se eu te... Ah, abacate on the man. Não ou não? De aquece. Ah, o senhor não lembro o seu nome. Bruno. O Bruno. Nós nos conhecemos na última vez que a gente veio. E ó, a bicicleta que você já tá, hein? Tá, mano. Ah, Vimarinho, papai, vocês estão foda, hein? Enfim, vou descer uma vez. O abacate vem me emprestar essa bicicleta, que eu falei... Ele sabe, né, que a gente tem um grupo junto lá, a minha tá arrumando, porém já tá saindo negociação. Vamos ver, vamos ver se sai negócio. De bicicleta. A primeira bicicleta que eu comprei foi sua, e a segunda vai ser sua também, hein? É, só que... Essa aqui é mais de 15 mil, viu? Cadê a Favale? Você que é o piloto desse treco aí? Você que vai puxar nós? Chupou o Ferrari. Então vamos, galera, vamos conhecer a pista. A pista é nova, né? Vocês mudaram tudo a pista. Tá maior, tá grande. J-Mão, seja o que Deus quiser, pai. Vamos lá, vamos tentar. E vamos ver se a gente consegue. Renatão tá lá embaixo organizando o campeonato. Já eu volto e falo com ele um pouquinho também. Vambora. Rapaz, aí na seguinte, parei o vídeo porque hoje nós vamos mitar. Vamos mitar aqui com essa patrocinadora aqui do canal chamada Blaze. Mas lembrando a todo mundo que é apenas para maiores de 18 anos. Ou seja, você precisa ser responsável por você, beleza? Dito isso, saiba que para você começar agora, você vai clicar aqui em Depósito e clicar aqui em Pix. Ou você pode escolher outra opção também. Porém, o Pix é o mais indicado e cai na hora, beleza? Dito isso, saiba que você também tem um bônus de boas-vindas utilizando o meu código Blaze Thiago, que ele vai dobrar o seu valor até mil reais, beleza? E tem mais, hein, galera? Toda semana a Blaze está fazendo um milionário. Ou seja, se você clicar aqui, ó, um milhão sorteio semanal. Esse sorteio, galera, ele vai deixar você milionário. E para você participar, você precisa colocar mil reais. E esses mil reais vai te dar o direito de você ganhar um bilhete. E com esse bilhete, você pode levar para casa um milhão de reais. Beleza? Agora que eu já disse isso, por que a gente vamos mitar aqui nesse vídeo? Galera, eu tenho 698 reais. Eu vou colocar aqui, ó, 500 reais. E quantidade de bomba, eu vou colocar aqui, ó, 10 bombas, certo? Cliquei aqui em começar. Ou seja, tem 10 minas aqui dentro. Vamos lá. Retirei, galera. 777, beleza? Agora a gente tem 976 reais. Eu clico aqui, ó, 976. Clico em começar. A mina estava aqui no outro e nesse aqui não. Então, ó, quanto mais? Mais 1.518. Então a gente tem 1.518. Eu vou clicar aqui, 1.500. Vou clicar em começar. E vou clicar aqui, ó. Ó, ó. Olha isso, 2.352. Agora eu vou catar os 2.350. Clico aqui, onde que está a mina? Está aqui. Então eu vou assim embaixo. Vamos aqui e... Perfeito, molecada. É isso, não perde tempo. Clique agora, utiliza o meu bônus de boas-vindas. E vem pra frente. É, galera. Vamos sair aqui. Infelizmente o Fusca quebrou. Renatão, deixa eu falar um oi pra você, mano. Porque eu cheguei e você estava brilhando com essa bicicleta em cima. E o campeonato vai rolar hoje? Vai rolar hoje, mano. Vai rolar. Não, eu quero descer uma com você agora. De volta, vamos ver você. Vamos, então. De volta pro Downhill? De volta. Voltamos, então. Olha quem está aqui também. Fala, tio. Eu esperava todo mundo aqui, mas o Tenente não. Então, eu fui descer e já meti o saco no canto da bike. Mas é massa, viu? Bora, se prepara que esse esporte adrenalina. Nossa, mano. Aqui tem que pensar que não vai, viu? Vamos embora, molecada. Até o Tenente está andando de Downhill, mano. É, fi. Enfim, agora a Vaira vai colocar o bike na camioneta do Renato, que vamos subir. Vamos lá, Renatão. Vambora, papai. Faz tempo, hein? Uhul. Nossa senhora, que gostoso. De volta pro Downhill. Uhul. Nossa, tem que controlar o meu freio, mano. Nossa, que gostoso, relato. Uhul. Ah, eu ri aqui. Caraca, mano. Cara, lembrando que eu não estou com a minha bike, muitos anos sem andar, muitos meses, né? Deixa eu ver. Caralho, viado. Nossa, isso aqui era o nosso medo, né, mano? Não. Ah, mas desceu tão de boa. E se vier por aqui, neguinho? Ó. Desce bem aqui, ó. Aí nós para lá pra dar uma olhada naquela grandona. Se vier, se vier uma coisa. É, galera, a gente está assim porque eu e ele voltando agora. Nossa, medo, hein, viado. Dá medo, mano? Que tem um tronco ali, né? Quer que eu vou? Você vai tentar? Ah, vou, é. Deixa eu só ver aqui. Ah, vamos embora. Uhul. Agora aqui. Aqui, ó, você tem que ir no errado aqui, ó. Vem na fé e pôr. Ó, cuidado do Renato, ele vai descer. Aí está vindo, está vindo. Desce, desce, desce. Aê. E agora aqui, Renatão? Ah, tá mais fácil que antes, parece. E isso aqui? Aí, Renatão, primeiro nó, eliminado. Pode estar aqui, ó. Mano, está muito fácil, neguinho, aqui. Ó, galera, está vindo. Basicamente aí, se pedalou um pouco e... É isso. Você tem coragem? É doideira, hein? Eu não tenho, não, Thiago. Não, eu não vou ainda, porque eu estou com essa bicicleta, eu estou estranhando. Vamos descer, vamos descer. Vamos descendo, vamos descendo. Bom, galera, vamos lá, vamos devagarinho. Estou torto ainda. Desequilibrando um pouco da bike. Mas dá para ir. Olha o gapzão. Nós vamos para o caminho outro aqui, por favor. Essa é uma das partes mais difíceis, galera. Ai, Maria, já fiquei com medo. Arregou. Caraca, já deu um medo aqui, mano. É, tem que vir de uma vez. Se frear, pior. É isso. Vou frear. Caiu. Caraca, viado. O jeito que está isso aqui. Machucou? Não. Caraca. Puts, mano. Rapaz, nervoso, viado. Mudou bastante, hein. Você viu a minha primeira rampa? Ah, fui, eu só não fui na grandona. Você mandou já uma rampa? A grandona não dava, né, ainda. Eu, nossa forcément. Boa pra lá. Boa pra não. Boa pra nós. Boa pra cá. Boa pra lá. Boa pra lá. Boa pra lá. Vamos lá. Vai caralho, da porra viado, meu coração viado, dobrei aqui hein. Nossa senhora, desceu o gap viado, quase que dropou. Caralho viado. Ai meu Deus do céu. Já era. Vai descer o resto? Vamos lá. 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 Ai, mulher. Uh. Ai, caralho. Bom, moleque, acabamos de descer. Uma descidinha suave de boa, igual falei, tô sem minha bicicleta. Peguei uma bicicleta emprestada, tô me adaptando de novo. Mas, vou falar pra vocês hein, que bagulho legal que é esse bagosta de downhill mano. Fazia muito tempo que eu não voltava, os moleques já estão se organizando. Tem que voltar pai. Não, eu gostei de ver que vocês mudaram a bicicleta, que vocês estão investindo. Um dia eu já fui até mesmo mesmo, hein. Já fui mais ou menos, hein. Eu mandava tudo aqui. Hã? Você mandava tudo. Mandava mano, mandava. É mano, mas vamos ver né, o que vai dar. Ó, vamos conversar depois viu. Deixa eu abrir a bicicleta. Beleza? Tá, vou ver se eu consigo vender a minha. Beleza Thiago. Dá uma evoluída aí. Meu irmão. Tá bom? Aparece aí. Ó moleque, cadê isso? Os caras estão ali agora conversando. Até o índio veio aí, ó. Cadê minha bicicleta, seu safado? Esqueci. É, ele que pintou. Então assim ó, é segredinho. Já vocês vão ver essa bicicleta, mas três dias no máximo ela vai ficar pronta. E é isso gente. Voltamos a fazer downhill. Espero que vocês tenham gostado. Vou montar a bike. E tá até... Como eu já falei. Parecendo um rolo pra gente trocar de bicicleta e pegar uma melhor ainda. Vamos ver se vai dar certo. Mas antes eu vou apresentar minha bike nova de downhill. E ver o que vocês acham. E mano, vamos voltar pro downhill. Beleza? Muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. E aí